Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu nome é Rossani Kamal, sou estudante regular do programa de Arqueologia e Patrimônio Cultural, estamos iniciando nossa live para mais uma live patrimonial, sejam bem-vindos. Estou me ouvindo, Lauro, pode me assinar aí se você estiver me ouvindo. Professor Carlos, pode assinar para mim se estiver me ouvindo perfeitamente. Certo, obrigado. Sejam bem-vindos para mais uma live patrimonial. Meu nome é Rossani Kamal, sou estudante regular do programa de Arqueologia e Patrimônio Cultural. Sejam bem-vindos a mais uma live patrimonial, que é uma atividade de extensão do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia. Trata-se de uma atividade integrante do programa de extensão de acompanhamento e enfrentamento à Covid-19, do Centro de Artes, Humanidades e Letra da UFRB. A live de hoje será abordada o tema Patrimônio Cultural Negro como forma de resistência. Um dos nossos convidados já entrou. Sejam bem-vindos à galera que também é estudante e aos convidados. O público que estará nos assistindo, sejam bem-vindos. Vou repetir novamente. Meu nome é Rossani Kamal, sou estudante regular do programa de Arqueologia e Patrimônio Cultural. Sejam bem-vindos a mais uma live patrimonial, que é uma atividade de extensão do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia. Trata-se de uma atividade integrante do programa de extensão, acompanhamento e enfrentamento à Covid-19, do Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB. A live de hoje será abordada o tema Patrimônio Cultural Negro como forma de resistência. Para abordar o tema, teremos as participações do Paulo Ricardo, Paulo Reis, nascido em Salvador e vivido no Reconcavo Baiano há 10 anos, formado em Museologia e mestrando do programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural em Arqueologia e Patrimônio Cultural, para pegar pela UFRB, estudo no campo das relações raciais, colonização e anticolonização no campo da cultura, política, e equipamentos culturais e patrimônio. É atualmente coordenador de organização e secretaria do Movimento Negro Unificado do Reconcavo. Paulo Ricardo, estarei já fazendo um convite aqui para a gente entrar ao vivo, tá ok? Estou fazendo a solicitação aqui para o Paulo Ricardo entrar na live, para a gente possa começar o nosso diálogo. Opa! Bom dia, pessoal. Bom dia, família. Bom dia, comunidade do PPGAP, da UFRB, do Reconcavo e do Mundo. Queria dizer que eu estou assim coberto porque está muito frio, certo? Está muito frio e eu não sou acostumado com essa temperatura, então eu estou coberto aqui. Queria parabenizar novamente o PPGAP, o Sani, que é nosso mediador de hoje da atividade, e queria dizer que, de uma forma resumida, muito rápida, conta do tempo, que o espaço é para o nosso convidado, né? Que o debate sobre patrimônio, negritude, resistência, é um tema que não é um tema novo, certo? Tanto o nosso convidado, quanto outras pessoas, já venho pesquisando há muitos anos sobre o debate, dessas discussões que atravessam, acima de tudo, formas de resistência, de sobrevivência, inclusive de um desenho de um outro mundo, né? De uma outra sociedade e de uma necessidade real, de um enfrentamento. A gente gosta muito de dizer enfrentamento, mas não é somente enfrentamento, a vivência da população negra, das lideranças, de intelectuais, de acadêmicos, não se resume somente a um enfrentamento ao racismo, porque o racismo não pode também resumir a existência do sujeito negro e do povo negro, né? Então, é importante a gente também apontar essas questões. Eu sinto que o tema é um tema que me toca pessoalmente, a gente precisa também trazer a dimensão pessoal, de um interesse pessoal, porque não é um tema neutro, né? Não é um tema que a gente pode alegar qualquer tipo de neutralidade para ele ser debatido dentro da academia. Não é a neutralidade que torna um pesquisador ou pesquisadora legítimo sobre um determinado tema. Mas é a seriedade com que o tema é tratado, né? Com a capacidade de uma argumentação, de um arcabouço teórico, de um aprofundamento sério no campo da pesquisa. Então, método. É a seriedade que o pesquisador leva, não é a sua neutralidade sobre o tema. Queria dizer que também a importância de que pesquisadores negros pesquisem sobre o tema negro, né? Então, esse é um momento raro dentro dos campos das pesquisas, em que nós temos três sujeitos negros que vão tratar sobre si, sobre sua vida, sobre sua existência e sobre um tema que atravessa a gente, porque nós vivemos isso, né? A luta pelo patrimônio negro é uma luta de nossas vidas. É um tema que nos toca porque nós fazemos parte do tema. Nós somos negro tema, somos pesquisador objeto, por assim dizer. Então, não vou me estender muito por agora, não. Só avisando que o nosso convidado já entrou. Professor Otair, se estiver nos ouvindo, aguarde um minuto que logo eu enviaria a solicitação e vai aparecer na sua tela. É só o senhor clicar em aceitar. Pode continuar, Paulo Ricardo. Tem mais alguma contribuição? É isso. E só queria acrescentar que nós precisamos fomentar essas atividades, certo? Não somente no PPGAP. O curso da museologia da UFRB, que tem um diálogo muito estreito com o mestrado do PPGAP, né? De Arqueologia e Patrimônio Cultural. O Centro de Artes Humanas e Letras. O UFRB, que... Não vou dizer que é a universidade negra, por causa que a universidade negra tem uma dimensão epistemológica, de poder, de administração, que requer uma negritude que ainda não tem. Mas que é a universidade com o maior número de pessoas negras a compor a sua comunidade. Então, a gente precisa cada vez mais fomentar atividades e espaços como esse. Certo? Então, vou deixar agora para o nosso convidado. E vamos aí à luta. Valeu. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação. Tamo junto. O Paulo, que é estudante do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, é estudante do... do terceiro semestre. Estarei agora convidando o próximo convidado, que é o professor Altair Fernandes. O professor Altair Fernandes é doutor em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, bacharel... bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professor associado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Departamento de Educação e Sociedade, Instituto Multidisciplinar, Campus Nova Iguaçu. Diciono nos cursos de graduação, especialização em pós-graduação, estricto senso. Atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade. Codena o curso... Codena o grupo de estudos Patrimônio e Cultura Afro-Brasileira, pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiro e Indígenas e do Grupo de Pesquisa Educação Superior e Relação Étnico-Raciais. Sua área de interesse, temáticas de interesse, políticas de ações afirmativas, ensino superior, ensino de sociologia, educação para as relações étnico-raciais, patrimônio e cultura afro-brasileira. Professor Altair, fiz o convite. Dá para ver? Sim, está entrando. Está quase lá. Como é que está a imagem? Como é que está a imagem? Não está aparecendo para mim, mas... O pessoal está vendo? Se os conviteiros querem aparecendo, acena para mim alguém, por favor. Se estiver aparecendo o professor Altair, na tela de vocês. Mas o senhor eu não estou enxergando. Eu estou te vendo, estou me vendo também. Alguém está botando lá somente áudio. Não está aparecendo. Será que é a luminosidade do ambiente? Deixa eu ver aqui. Não sei. Eu vou tentar... Eu estou mexendo. Para ver se vai melhorar. Está bom. Está legal. Só lembrando que as lives patrimonial são toda terça-feira, às 10 horas da manhã. Aí, agora sim, professor. Para. Agora eu consigo te enxergar. Porra. Está legal, a imagem está legal, está tudo legal. O celular pode ficar deitado, horizontal. Como é que é isso aí? Acho que é melhor em pé, professor. Está bom. Então estamos aí, estamos juntos. Entendeu? Professor, seja bem-vindo. A nossa live patrimonial, ela acontece toda terça-feira, às 10 horas da manhã. E hoje o senhor foi o convidado nosso. Já agradecendo ao programa e a todos os envolvidos, pela sua participação, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou à disposição. E num momento como esse, de pandemia e de tragédia social, principalmente para os negros, para nós, negros, para nossas famílias, nossos parentes, estar aqui, nesse momento, compartilhando com vocês e discutindo a nossa área de interesse, que é o patrimônio cultural negro ou afro-brasileiro ou de matriz africana, como aí essa forma de resistência, eu acho que tem tudo a ver. E estamos aí para poder colaborar à disposição de vocês. Professor, então vamos iniciar nosso diálogo aqui, nosso bate-papo, junto com os convidados. e fazer uma pergunta aqui, já de início, como o senhor enxerga essa questão do patrimônio negro e da resistência cultural? Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao convite e parabenizar essa galera aí do mestrado sobre patrimônio dessa live cultural e que vocês realmente continuem esse trabalho, porque isso, para nós, é fundamental. Eu sou o professor Otair Fernando de Oliveira e venho na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, precisamente no Campo de Nova Iguaçu, e no programa de pós-graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade, trazendo, inaugurando essa discussão em relação ao patrimônio negro ou de matriz africana ou afro-brasileiro. E o que nos levou, o que nos trouxe até aqui? Nós temos toda uma história, uma trajetória ligada à questão étnico-racial, ligada à luta por ações afirmativas. Eu sou do LEAF, do Laboratório de Estudo Afro Brasileiro e Indígena, que é o NEAB da Universidade Rural. E a gente já veio um bom tempo nessa discussão. Qual a oportunidade de a gente criar aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, periferia do Rio de Janeiro, um programa no campo das políticas públicas de patrimônio, e aí relacionando a área de concentração de patrimônio cultural, tanto identidades e sociedade, como memórias e sociedades, o momento era oportuno para a gente pautar nesse campo o debate em torno das referências culturais de matriz africana, nas diferentes formas, expressões que sofrem a invisibilidade, o ocultamento, a marginalização, também no campo de política de patrimônio, tanto nos estudos como no campo. É só a gente olhar a história do IFAM, a história das referências biográficas que a gente tem nos cursos de patrimônio, que a gente percebe logo de cara a invisibilidade ou então a subalternidade com que as referências de cultura dos afro-brasileiros, entendendo afro-brasileiros como filhos da diáspora africana nascida no Brasil, e aí a gente usa esse termo no sentido dado pelo professor Aiaicis, aqui no Leafro, e aí é o momento da gente pautar essa discussão no campo do patrimônio. Então, o que acontece? Então, eu acho que, primeiramente, a gente, para falar sobre isso, tem que entender a luta do negro no Brasil, entender o que é o Brasil e o que é que os descendentes de os povos africanos escravizados, nossa ancestralidade, passaram por esses países e ainda passam, ainda nós passamos. Então, tudo para nós, na nossa trajetória, é uma trajetória de luta e tudo para nós é fruto de muita perseverança, muita determinação, muita luta. Então, nós ainda estamos brigando para entrar, nós ainda estamos brigando para poder ser reconhecido, o que é um certo atraso. e no campo do patrimônio, das políticas de patrimônio, dos estudos de patrimônio, não é diferente. Só que tem um detalhe, a questão não é apenas reconhecer as referências culturais de matriz africana no campo do patrimônio, ou seja, transformar uma referência cultural como a capoeira, como o samba, como um terreiro, seja ele qual a tradição, em patrimônio cultural. A questão não é essa, a nossa questão é muito maior e muito mais profunda, porque ao discutir nesse campo as referências relacionadas aos povos de matriz africana, as diferentes etnias que formaram e formam a sociedade brasileira, num país onde o racismo está na sua origem e na sua estrutura, enquanto Estado-nação operando até hoje o que eu chamo de lógica perversa do racismo, não é apenas o reconhecimento de uma disciplina ou reconhecimento de uma referência, é na verdade estamos numa luta epistemológica e numa luta contra-hegemônica ou melhor, contra a hegemonia do racismo nas suas diferentes dimensões, principalmente na sua dimensão estrutural. Então, quando a gente traz esse debate dentro desse campo de estudo que até então as referências são europeias, o patrimônio nacional se constrói sob os valores civilizatórios do colonizador, a gente chega para rupturas, para rompimento. A gente chega para poder estabelecer um espaço de diálogo e um espaço de mostrar que, para nós, essa questão é diferenciada. Para nós, essa questão tem a ver com toda uma história de submissão, de escravização, de exploração e que não desapareceu. e tem a ver com a questão de reparação, tem a ver com a questão de justiça social, tem a ver com a questão de um olhar diferenciado no campo da produção de conhecimento, da disseminação desse conhecimento e na formação da nossa intelectualidade ou daqueles que vão operar no campo do patrimônio cultural. É isso que a gente faz questão de mostrar e não é à toa que a gente usa como símbolo ou a metáfora que eu gosto de usar é que nós não viemos aqui para aplaudir, viemos para meter o pé na porta. Porta essa que sempre esteve fechada para nós e que, de uma certa forma, quando entramos, dá aquela impressão que nos deixaram entrar. Ah, agora estão os negros agora vamos reconhecer o terreiro tábua, não. Acho que a questão é muito mais séria. O que é esse reconhecimento? O que representa esse reconhecimento? Na perspectiva dos afro-brasileiros, na perspectiva dos filhos dos africanos escravizados num país chamado Brasil, cuja lógica perversa do racismo permanece, as relações assimétricas de poder e a uma sociedade estratificada altamente desigual. Então, nós estamos lutando contra tudo e contra todos. Agora, obviamente que essa luta não é só nossa, é uma luta de todo brasileiro. Certo, concordo. Professor, qual que é a relação de pesquisador negro e esse patrimônio negro? Já que as pesquisas, né, da grande maioria elas podem ser desenvolvidas também por outros pesquisadores, mas como é que essa relação do negro, do negro pesquisador que agora pode pesquisar sobre os patrimônios que são desreferentes da cultura dele? Qual é essa relação? Olha, na verdade, eu explico. Oi, consegui, consegui ouvir e estão fazendo também perguntas ali em relação à temática. Em primeiro lugar, é o seguinte, eu tento fazer um movimento aqui no nosso trabalho com nossos alunos que a nossa relação não pode ser uma relação do pesquisador academicista dentro dos moldes da academia eurocêntrica, entendeu? Olhando para o seu objeto como se sujeito e objeto fossem coisas estranhas e diferentes e o sujeito aquele que promove a ação, a investigação e o objeto aquele que recebe a ação. E aí, nos ensinaram essa questão da neutralidade científica, neutralidade acadêmica e até bem pouco tempo, nós não éramos considerados pesquisadores ou ainda alguns nos consideram pesquisadores de não tão não de alta qualidade por conta da gente ter um comprometimento político e ideológico. Então, antes de tudo, ser negro onde quer que esteja, tendo a consciência e a compreensão de que que é ser negro no Brasil, das relações heterocraciais, da questão da desigualdade, da luta histórica, é a gente, antes de mais nada, assumir um posicionamento político e ideológico em relação o que a gente faz. E na universidade não pode ser diferente. Por isso, a importância de participar dos núcleos de estudo afro-brasileiro, grupo relato, por quê? Porque pressupõe a gente fala de um lugar fundamental para um processo de... Professor, voltou um pouco, viu? Oi? Não, acho que tinha cortado um pouco, mas tá bom, tá bom, agora voltou. Então, na verdade, antes de mais nada, seja professor, seja um intelectual de qualquer área, nós temos que ter um compromisso político com a nossa história, com a nossa trajetória. Nunca nos desligar da nossa trajetória. Isso a gente não conhece, a gente tem que buscar conhecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dizer que esse que eles chamam de objeto não é um objeto fora de nós estanque, é um objeto que nós mesmos fazemos parte. Então, sujeito e objeto, no nosso campo de pesquisa, e aí as ciências sociais, de um determinado momento para cá, também nos ensinam isso, eles se encontram, eles têm uma relação de identidade. Então, o objeto que a gente estuda, seja a capoeira, seja o terreiro de candomblé, não preciso ser de candomblé, seja diferentes formas e expressões da cultura de matriz africana, nós temos que entender que nós temos uma relação com esse objeto. Mesmo que a gente não tenha a consciência disso, a gente não perceba essa relação, mas, através da compreensão política, a gente sabe que não está estudando um objeto qualquer. Então, a relação que a gente tem que ter não é uma relação de eu, pesquisador acadêmico, dentro daqueles moldes da academia, dos títulos acadêmicos, e ao analisar ali, ao estar com o mestre de capoeira, ao estar com uma baba lorixá, um nhalorixá, um tata, estar com essas autoridades é reconhecer que nós estamos num nível de horizontalidade na relação e de que eu estou tratando dos meus, dos meus ancestrais, da minha história, e etc. Então, o compromisso é fundamental para que as pesquisas que a gente possa propor e devemos propor sejam pesquisas, entendeu? Que tragam, entendeu? Algo de importante em relação ao nosso povo, à nossa cultura, entendeu? Não aquilo na visão do colorizador que nos fizeram acreditar e ver a nossa cultura como algo inferior, como algo que está inventado, e tudo é invenção, de uma certa forma, a ideia de cultura erudita, cultura popular, e nós estamos no popular, e o popular como algo inferior, como algo subalterno, entendeu? E aí a gente estabeleceu, foram estabelecidos, nós já entramos nisso, as hierarquizações sociais e as hierarquizações dos objetos. E nesse sentido, nós estamos sempre o quê? Sempre abaixo e sempre tendo que correr atrás, tendo que mostrar mais, temos que fazer mais, entendeu? Para poder ter o devido reconhecimento. Então, na verdade, a gente tem que entender que o reconhecimento é a conquista. Então, nós estamos sempre em luta e conquista. Então, a relação, enquanto professor, enquanto intelectual negro, a minha relação é uma relação de posicionamento político-ideológico em relação a tudo aquilo que eu faço, e de que estamos em espaços institucionais que não foram criados por nós e nem para nós, portanto, esse espaço, ele deve ser ressignificado. E nós estamos aqui para poder dar contribuição nesse sentido. tanto do ponto de vista da produção do conhecimento como do ponto de vista também dos diferentes espaços ocupados. Então, eu vejo, de um certo tempo para cá, e as ações afirmativas é importante para isso, a gente tem ocupado espaços nas universidades, principalmente através dos núcleos de estudo e pesquisa, já chegamos a ter hoje em algumas instituições, e eu gostei da sua fala, quando você fala que a universidade de vocês, o FRB, tem um percentual ótimo de negros, lutamos muito para isso, aqui no Rio de Janeiro, a rural, já temos professores negros, agora, ainda não atingimos, não alcançamos aquilo que precisamos alcançar, precisamos começar a ocupar cargos de gestão, precisamos ocupar cargos importantes nas instituições, e mais do que isso, ao ocupar esses cargos, trazer conosco todo esse compromisso de transformação onde quer que nós estejamos na perspectiva dos afro-brasileiros, ou seja, valorizar os nossos, daí a importância das ações afirmativas, mesmo dentro do modo liberal, detalhe, as ações afirmativas não tem nada de antiliberal, mas a ideia é de valorizar os nossos, então eu não posso olhar para um terreiro, seja de Cândalbé, Gege, Banto, Onagô, eu não posso olhar com esse terreiro um olhar como o colonizador olharia, um olhar como um evangélico olharia, por todo respeito a todas as formas de expressões religiosas, o meu olhar tem que ser um olhar diferenciado, entendeu? Então é esse olhar diferenciado que nos vai fazer com que as nossas ações, que seja no ensino, na pesquisa, na extensão, ou nos cargos de gestão, entendeu? É, seja diferenciado. Agora, entrando no ponto aqui que estão colocando várias questões aqui. O professor Carlos Costa, é o nosso coordenador do curso, ele deixou, o coordenador do curso do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, aqui da UFRB, ele deixou uma pergunta. Professor Otair, quais são os patrimônios culturais negros que estão sendo legitimados a partir dessa nova e necessária forma de ver o tema? Não entendi. Pode responder? Pode, pergunta. Falar novamente? Posso falar de novo? Quais são os patrimônios culturais negros que estão sendo legitimados a partir dessa nova e necessária forma de ver o tema? Em primeiro lugar, vamos colocar o seguinte, que esse processo de reconhecimento dos bens relacionado à cultura de matriz africana, os povos tradicionais de matriz africana ou a cultura afro-brasileira ou de matriz africana, isso é um movimento recente dentro do campo do patrimônio. E outra coisa também é que esse campo do patrimônio foi estabelecido tendo um Estado como o centro e o Estado como a referência que diz o que é e o que não é patrimônio. Qual é o ganho da entrada da referência de matriz africana nesse campo? É que ela vem provocar uma inflexão teórica, metodológica e epistemológica para se pensar o patrimônio cultural brasileiro. Ou seja, na verdade, entendeu? a partir de um determinado momento, o processo de patrimonialização seguiu as metodologias tradicionais. Então, com o processo de democratização. Então, desde a luta da Serra da Barriga, a questão do reconhecimento do quilombo de Pomares, do primeiro terreiro de Cordovela da Casa Branca de 1986, desde essas primeiras experiências, entendeu? O Estado foi colocado em xeque. A forma de se fazer a política de patrimônio, através das suas metodologias, até aí, o tombamento era a forma, a estratégia, o instrumento jurídico legitimado e que legitima, entendeu? Esse tombamento, todo ele o quê? Valorizando o aspecto físico ou o aspecto da materialidade daquela expressão cultural. Eu vou usar o termo expressão cultural ou vocês não vão ouvir da minha boca manifestação cultural. E eu sempre falo e explico o porquê. Manifestação é manifestação da dengue, da febre amarela, etc. Quando a gente está falando das diferentes formas da cultura, entendendo a cultura aqui na sua máxima também quanto linguagens, formas de expressão, então eu prefiro esse termo expressão do que manifestação e depois isso dá um tratado para poder discutir. Então, o que acontece? Até então, o tombamento era o único instrumento jurídico. O problema é que o terreiro da Casa Branca, e aí já existe documento sobre isso, já existe tudo sobre isso, e o próprio laudo antropológico, o próprio texto do Gilberto Velho coloca, que naquele momento estava passando por um problema em relação à questão do terreno nobreário, e por conta de ser na Bahia, e por todo o processo que desenvolve naquele momento, vai solicitar uma das maneiras de preservar esse terreiro para não perder a área, vai ser a questão do tombamento. E pela primeira vez, o IFAM, os técnicos do IFAM, entendeu? E o conselho do IFAM, todo erocêntrico, branco, obviamente, vão ter que se debruçar sobre essa questão. E aí, esse debate é inaugurado dentro do IFAM. Entendeu? De lá para cá, algumas coisas já avançaram nesse debate, não o suficiente, mas de lá para cá, só para a gente ter uma ideia, a última vez agora que nós fizemos um trabalho sobre o IFAM relacionado aos terreiros aqui no Rio de Janeiro, tem a ver com um dossiê sobre o reconhecimento desses terreiros, o IFAM já promoveu nos últimos anos um conjunto de legislação, entendeu? Reconhecendo, o tratamento diferenciado que deva ter as expressões ou os bens relacionados aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Então, já surgiu uma legislação de uns 10, 15 anos para cá que tem sido aprimorada dentro do IFAM por um conjunto de técnicos que, comprometidos, obviamente, e o próprio papel do movimento negro e do movimento dos sujeitos detentores dessas expressões culturais, principalmente do terreiro, dos povos tradicionais, e com o processo de democratização com a conjuntura política favorável, principalmente a partir do governo Lula, do governo do operário Luiz Inácio Lula da Silva, com a política de inclusão, de democratização, com um conjunto de normatizações que vão promover esse debate junto com o Estado. Então, o olhar em relação a esses bens há indícios de mudanças, mas ainda não o suficiente. uma das questões que vai corroborar para isso vai ser a questão do registro para a lei do tombamento. Então, de um lado você tem o tombamento e, de outro lado, vai surgir a partir dos anos 2000 o decreto instituindo um registro com essa adoção da visão antropológica da cultura e da questão da natureza imaterial da cultura. Então, esse debate em torno do registro que vai trazer em torno metodológico a questão do inventário e aí vão surgir os inventários nacionais de referência cultural e isso vai trazer para dentro desse campo do patrimônio determinados debates. Mas ainda não chegamos num nível de questionar essas metodologias em relação ao fato de que elas não dão conta da complexidade que são as referências da cultura de matriz africana. Ou seja, não é fácil pensar num reconhecimento do patrimônio de um terreiro. Você não pode ver um terreiro de matriz africana quer seja ele Banto, Angola, quer seja ele Gigi, quer seja ele Nagô, você não pode ver esse terreiro como ver uma igreja católica. Você não pode entender o que é um terreiro do que ele expressa o que ele significa na perspectiva da sua comunidade você não vai dar conta dessa complexidade em relação à preservação. Então o conceito de preservação tem sido ampliado do ponto de vista conceitual. Daí a importância do registro trazendo a questão dos inventários e também trazendo a conceituação em relação à referência cultural. o que nós chamamos de referência cultural. Mas mesmo assim o tombamento continua soberano enquanto um instrumento jurídico que legitima junto ao Estado o reconhecimento desse bem como patrimônio nacional ou estadual ou municipal. Nós ainda não ultrapassamos essa barreira mas a última legislação que sai da política nacional de patrimônio com foco na questão do patrimônio material se a gente for perceber ela dá uma ampliada em relação a esses procedimentos em relação a essas metodologias mas o tombamento ainda continua como sendo aquele que legitima e tal apesar de já termos de um registro então isso também reverbera na comunidade então me fazem uma pergunta aqui como é que a gente vê o processo de tombamento dos terreiros de Cronobré e se eu acredito que o Estado tem sido suficiente na atenção a esse espaço com certeza não o Estado não tem sido suficiente e nem será nem acredito que será entendeu e o tombamento não dá conta da complexidade que é o terreiro de Cronoblé na verdade o Estado brasileiro através de seus técnicos e o próprio IFAM precisa aprender com o Cronoblé se eles não saberem o que é o Cronoblé que não é uma religião apenas não dá para enquadrar o Cronoblé apenas numa religião eles vão estar raciocinando o Cronoblé como se fosse uma religião ou um terreiro como se fosse uma igreja e não é entendeu agora para isso a gente precisa fazer um trabalho de aprendizagem daí a importância da lei 10.639 mesmo acrescentada com a questão indígena quando ela fala de rever todo esse processo de revalorização da história do negro no Brasil porque a gente precisa repensar e recontar essa história entendeu para saber quem somos nós o Brasil ele tem um problema sério as elites brasileiras né desde de outrora sofrem aquilo que eu chamei em um dos meus trabalhos de africanofobia ou necrofobia ou necrofobia então não é não é não é não é não é não é à toa que é difícil lutar contra o racismo ele está aí hoje né pulando vivo na superfície entendeu é difícil é difícil lutar contra o racismo quando ainda você tem né um país onde uma elite ainda não fez uma autocrítica e ainda não reconheceu não reconheceu os danos que ela tem ela causou historicamente e ainda causa né a outros segmentos da população como principalmente né os negros e os indígenas e ainda sofremos com isso complica a situação mas com a atual conjuntura política que nós passamos então esse estado que está aí da maneira que ele se constituiu ainda sob a ideologia do do nacionalismo ele não foi desmontado o estado nacional brasileiro a lógica dele não foi desmontada não foi reconstruída até porque para ser reconstruída precisamos de uma outra lógica então a gente precisa aprofundar esse debate sobre né essas referências culturais de matriz africana de matriz indígena para poder né repensar porque de uma certa forma a matriz europeia ela já é dada ela foi dada como única de forma absoluta e né e formou mentes e corações entendeu então de uma certa forma ela já está aí por isso que não se briga pelo dia do branco entendeu não sei por que porque não precisa os privilégios da branquitude já está aí o debate sobre a branquitude já está aí então o que a gente precisa é avançar só que a gente vinha num processo por mais que a gente poderia ter alguma discordância em termos de política pública que provocou um certo avanço não o suficiente não da forma que gostaríamos né desejaríamos mas que agora sofremos sérias ameaças entendeu diante desses detentores da política nacional estadual em alguns estádios e alguns municípios então com certeza o tombamento não dá conta o tombamento não pode não pode continuar ser ser o único instrumento né jurídico entendeu pra reconhecimento dessas referências como patrimônio entendeu mas a gente precisa repensar sobre isso o conselho do IFAM ainda é um conselho né de uma elite branca de uma elite intelectual branca né que que não se abriu ainda pras outras referências e nem vai se abrir agora o pior é que hoje ainda temos que brigar pelo IFAM como órgão do governo federal ainda é é que detém né a responsabilidade da condução dessa política nacional em relação a preservação das referências culturais né das diferentes matrizes que formam a sociedade brasileira por quê porque o IFAM tá ameaçado por esse tipo de governo autoritário né racista entendeu genocida entendeu misógino entendeu então hoje estamos todos ameaçados inclusive os poucos avanços que tivemos entendeu então a gente precisa avançar e dentro dessas políticas públicas e uma das formas de avançar já que estão colocando aí não temos fórmula mágica detalhe não existe fórmula mágica não existe receita de bolo mas existe alguns caminhos eu acho que o primeiro ponto é a gente não esquecer os poucos avanços que tivemos na política pública né nos últimos anos então a gente não pode esquecer isso a gente tem que trazer esses poucos avanços acabei de falar o IFAM nos últimos anos editou algumas normas relacionadas focadas especificamente né no reconhecimento na identificação de bens relacionados aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana entendeu com algumas articulações necessárias em relação à questão da gestão da gestão dessa política de reconhecimento mas mais do que isso eu acho que o grande caminho e isso está apontado desde a década de 80 com o processo de democratização com as políticas de inclusão é o fortalecimento da sociedade né civil dos nossos em torno né da preservação de nossos patrimônios de nossas referências então o fortalecimento da turma do terreiro o fortalecimento da turma da capoeira o fortalecimento da turma do jongo o fortalecimento da turma do samba na verdade nós precisamos romper um círculo vicioso de origem né do estado e da sociedade brasileira em que nós ficamos o tempo todo nas mãos do estado aí no Brasil nós temos essa impressão que o estado criou a sociedade entendeu e aí os nossos políticos de plantão fingem que fazem as políticas que eles dizem que fazem e de uma certa forma a sociedade se acomode dentro daquilo né que ela queria que os políticos fizessem então precisamos romper esse vício para resgatar nossos grandes momentos da década de 80 da mobilização do povo negro em torno da serra da barreira da mobilização do povo negro de terreiro em torno do reconhecimento da valorização do terreiro dos direitos culturais que nós colocamos lá na constituição né da questão da reparação histórica isso não chegou ainda no campo da política pública de patrimônio nós fizemos uma discussão sobre reparação e de uma certa forma entendeu nós tivemos a lei 10.139 que é uma política de ações afirmativas e que não é a questão de cota a ação afirmativa não se resume na questão de cota que é um erro resumir as ações afirmativas na questão de cota mas as cotas estão aí nas universidades não podemos abrir mão temos que aprofundar mas no campo da cultura nós precisamos aprofundar muito mais porque tivemos alguns momentos interessantíssimos um dos momentos foi essa mobilização em torno do terreiro da casa branca em torno da questão da mobilização da Serra da Bahia do quilombo de Palmares do reconhecimento dessas referências e de lá para cá algumas questões também promoveram o avanço por exemplo os povos e comunidades tradicionais de matriz africana que se tornou um conceito adotado pelo próprio Estado é resultado essa política pública ligada ao sistema nacional que produziu um material interessante interessante que tem a ver com gestão tem a ver com uma série de procedimentos a serem tomados pela política pública e isso foi resultado de um processo de discussão entre de um lado os órgãos de governo relacionados à cultura e à política de patrimônio coordenados pela antiga CEPI antiga CEPI junto com Fundação Palmares não é essa Fundação Palmares que está aí aliás nós temos que radicalizar porque isso lá não representa as ações estão aí na justiça porque é desvio de finalidade colocar aquele tipo de figura a mentalidade numa fundação de conquista nossa que foi criada especificamente para valorizar para promover políticas de valorização então você não pode botar um ser como o que está lá dentro desse governo que está aí então nós temos vários instrumentos que já construímos nesse processo de democratização da política da década de 80 90 90 para cá precisamos recuperar esses instrumentos as políticas nacionais o processo de descentralização nós temos vários instrumentos construídos precisamos revigorar e radicalizar esses instrumentos e aí é importante na formação tanto no mestrado na graduação ou no contato com os nossos com os nossos sujeitos históricos praticantes e responsável responsável pela produção e preservação dessa cultura que está aí hoje porque eu costumo dizer pessoal é o seguinte por que que o terreiro precisa do Estado em que que o terreiro precisa do Estado ou a capoeira precisa do Estado precisamos discutir isso não pode ser na perspectiva do Estado tem que ser na perspectiva das grandes lideranças das comunidades religiosas de matriz africana e aí o Estado precisa entender que perspectiva é essa por quê? por quê? porque não é para preservar para preservar quem é que entende mais de preservação de um terreiro do que a liderança religiosa do que o pai e a mãe e os irmãs de santos e os filhos de santos se os terreiros sobreviveram a violência do Estado e a violência hoje que está aí sobre a omissão do Estado pelo menos a omissão parcial a violência principalmente no Rio de Janeiro é uma coisa de louco era uma coisa de louco contra as comunidades de matriz religiosa então se o terreiro até hoje sobreviveu só tem o responsável a própria comunidade de terreiro e a comunidade de terreiro tem plena consciência disso isso nós podemos constatar num trabalho que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro em relação que eu espero que seja publicado pelo IPHAN sobre a questão da preservação dessas comunidades entendeu? inclusive dentro dessa nova postura que o IPHAN vem tomando ultimamente que foi um trabalho muito interessante que em outro momento a gente pode conversar sobre isso e isso deu um dossiê em relação às comunidades tradicionais de matriz africana aqui no Estado do Rio de Janeiro especificamente da região metropolitana do Rio de Janeiro então um trabalho que nós fizemos as comunidades tem plena consciência e compreensão política do lugar dela e do papel dela entendeu? então tem que haver uma negociação com o Estado no sentido do Estado atender a perspectiva dessa comunidade e não o contrário e não a comunidade atender a perspectiva do Estado se alguém tem que aprender alguma coisa hoje é o Estado os técnicos os órgãos públicos entendeu? porque se essas referências culturais estão aí até hoje entendeu? e aí está a sua força sofreram nesse processo de troca esse universo simbólico de tamanha complexidade então aprender com a capoeira aprender com o jongo entendeu? aprender com o quilombo aprender com os terreiros eu acho que esse é o caminho esse é o caminho para que a gente possa pensar políticas públicas que satisfaçam as nossas expectativas e não a expectativa de uma determinada elite burocrática técnica entendeu? do Estado agora temos que compreender também que a operacionalidade dessa política entendeu? é que precisamos entender melhor da questão porque nem sempre aquilo que desejamos ou gostaríamos é possível de acontecer a partir de determinados ambientes limitados metodologicamente né? operacionalmente então como é que se dá essa troca? só através do diálogo e a gente precisa estabelecer esse diálogo e a universidade tem um papel fundamental os programas de pós-graduação de graduação mas vamos falar do nosso programa de pós-graduação nós temos um papel fundamental entendeu? primeiro convencer os nossos pares de que não se trata de um espaço qualquer não é mais um objeto a ser patrimonializado que pensar essas referências no campo do patrimônio a gente precisa aprofundar aquilo tudo né? do ponto de vista epistemológico teórico metodológico que nos fizeram acreditar apostar e santificar e precisamos ter mente aberta precisamos ter companheiros que estejam abertos ao diálogo ao diálogo que possam se despir dos preconceitos que são as ideias preconcebidas entendeu? e de que nossos colegas por mais que sejam doutor ou PH Deus que eu costumo brincar brincar não questionar porque há o doutor que pensa que é Deus e há o pós-doutor que tem certeza que é aí eu cunhei esse termo PH Deus que não são todos são alguns né porque é difícil o diálogo com um Pares que se coloca como grandes especialistas que vem por fim de tudo né que tem a verdade absoluta e de que o que é aquilo que a gente faz que a gente discute não é ciência por exemplo que é uma forma sempre que a estratégia do dominador tem é de nos desqualificar né e o nosso papel é não deixar a gente ser desqualificado ao contrário é justamente meter o pé na porta como eu costumo dizer desculpa te interromper é que o Instagram nos dá um tempo é um tempo de uma hora e já tá chegando perto do do fim só vou dar vou falar algumas últimas coisas aqui aí o senhor pode finalizar tá ok tá ok tá ok quanto tempo tem aí só pra eu poder me ligar acho que tem tem seis minutos vou falar aqui em nome do programa de pós-graduação arqueologia e patrimônio cultural do FRB agradecemos a todos por terem nos acompanhado e para ficarem atentos às próximas lives que estarão sendo feitas semanalmente todas as terças-feiras por aqui no Instagram às dez horas da manhã vou também mandar um abraço aqui pro meu orientador professor Wilson Penteado assistindo e falar pra quem depois estiver assistindo no YouTube porque a gente também está no YouTube o PPGAP também está no YouTube pra quem estiver assistindo no YouTube depois se não for inscrito se inscreva no nosso canal deixe sua curtida e ative o sininho para ficar por dentro das próximas novidades professor você foi muito atencioso comigo desde o primeiro momento que eu entrei em contato essa questão envolve essa questão de empatia porque a gente entrou em contato com outras pessoas e não teve esse mesmo essa mesma atenção que o senhor teve comigo e com o meu amigo muito obrigado mesmo e o senhor pode fazer aí um encerramento a gente tem cinco minutos professor e o Instagram vai fechar automaticamente ok faz o sinal dois, três bom pessoal o que que eu tenho a dizer primeiro lugar eu costumo dizer que nós temos que valorizar os nossos e com os nossos nós temos que ser atenciosos eu não me furto eu costumo dizer quando vem dos alunos é melhor ainda e toda vez que um aluno bate a minha porta na Rural fica aberta alguns colegas ficam lá preocupados problema deles mas eu não concebo a minha porta fechada a minha porta fechada para aluno não seja ele de graduação de pão de graduação e mesmo para quem não é aluno bate alguém lá da comunidade aí está aberta mesmo porque eu acredito na universidade aberta a universidade para mim tem que estar aberta a biblioteca tem que estar aberta para a população ter acesso que a universidade cumpre um papel fundamental uma coisa é até até a gente chegar na universidade outra coisa é quando a gente faz a universidade a universidade faz uma diferença em nossa vida mesmo essa universidade que está aí eurocêntrica e está comprometida ainda com esse estado mas a gente dentro da universidade nós temos condições de fazer um trabalho importante daí a importância da pós-graduação e o PPG GAP está de parabéns você está de parabéns seu orientador está de parabéns e vai melhorar mais ainda Carlos Costa então mando um um abraço para todos e não sei como é que vocês estão aí em termos de grupo de pesquisa de linha de pesquisa eu aqui no PPG PPG Pax a gente tudo para nós é com muita luta nada vem de mão beijada aqui também é muita luta é exato a primeira turma vai se formar era para se formar nesse final do ano vai ficar para o ano que vem devido a a covid mas aqui também é tudo muita luta e é tudo muito recente também isso então qual é a orientação que eu passo primeiro para vocês continuarem nessa batida isso é fundamental e para a gente começar a aproximar os mundos eu vejo que tem muita gente fazendo coisas maravilhosas mas o mundo é muito complexo ainda mais agora o mundo virtual mas nós temos aí não sei se vocês conhecem a ABPN Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras então anote aí porque esse ano eu tenho o 11º Copene e eu junto com o professor Delto da UEM e junto com a professora Giane da Unipampa de Aguarão nós temos lá a área Memória e Patrimônio nós temos essa área na BPN que aí apresentamos proposta de sessão temática de mesa redonda de publicações então faz uma visita no site divulguem porque é importante para a gente juntar os nossos formar uma rede vamos fortalecer a rede de pesquisadores negros e negras que tem essa questão do patrimônio cultural negro do patrimônio de matriz africana do patrimônio do afro brasileiro que a gente possa nos aproximar conhecer são diferentes áreas do conhecimento na nossa área envolve arqueologia sociologia história geografia filosofia entendeu arqueologia então são diferentes áreas do conhecimento humano que a gente pode estar trazendo e aprendendo com essa comunidade porque quando a gente convive com os nossos com a comunidade terreiro como nós aprendemos e verificamos que a academia não é suficiente para a gente compreender esse mundo e possivelmente o que nós fazemos na academia se a gente quiser realmente e desejamos e desejamos dar o retorno de todo esse investimento que as nossas famílias e as nossas comunidades proporcionaram a gente precisa estar mais aberto a esse mundo então eu consito a todos para continuar nessa luta para verificar o que está acontecendo acompanhar e fortalecer essa rede parabéns e um afro abraço para todos nós e vamos que vamos porque além da pandemia nós temos esse governo pandemônico que precisamos não só resistir como combater então a palavra é essa aqui lombar ao combate obrigado muito obrigado mesmo tamo junto aqui tamo junto